A Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais da Universidade, ARII, organizou um evento para comemorar a relação do programa de diploma integrado da PUC São Paulo com a universidade francesa Science Paul. Há 15 anos nós criamos o programa do duplo diploma, com a renomada instituição francesa, que é a Science Politique, que é conhecida como Science Paul. Nós elaboramos esse projeto, que é o segundo no Brasil. Havia apenas um, que é da Poli e da USP. É um convênio único. Formamos brasileiros dentro de diferentes áreas nas ciências sociais e que hoje trabalham em diferentes setores, tanto público como privado, no Brasil e fora do Brasil. Então o aluno faz dois anos e meio aqui de curso. Aí ele passa por um processo de seleção muito rígido. que é conhecimento, a língua francesa, entrevista. Aqueles que são aprovados então vão para a França. Então quando eles completam quatro anos lá, é emitido o diploma da PUC. Aí eles ficam mais um ano, um ano e meio e saem com um diploma que é o equivalente a mestrado aqui. Então por isso chama duplo diploma. Na verdade não são dois diplomas de graduação, é um diploma de graduação e um de mestrado. O que eu posso dizer para aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais o programa, é uma experiência realmente incrível. Então é uma experiência de superação, é uma experiência de autoconhecimento e uma experiência também de fazer contatos com novas pessoas que vão abrir portas muito importantes para a gente no futuro, principalmente de crescimento e de nos ver em outros momentos. Então nós só temos que nos honrar de termos a parceria com a Sciences Po, uma parceria de longo prazo e também de ficarmos muito orgulhosos por todos os alunos e alunas que já fizeram esse percurso, passaram pela dupla diplomação e que agora temos alunos e alunas que estão indo para a França. Nós esperamos que eles tenham muito sucesso, como aqueles que estiveram conosco também tiveram em suas vidas.